Pessoal, vamos falar sobre o YouTube, que o Xandão mandou explicar por que favorece Bolsonaro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Diego Souza, Lou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram dessa pesquisa que foi feita lá pela UFRJ? Eu achei a pesquisa ridícula. 18 pontos só de busca e ela chegou à constatação de que a Jovem Pan é favorecida pelo algoritmo do YouTube. Uma besteira. A gente já falou sobre isso, não tem nada a ver de favorecimento isso. O fato é que a Jovem Pan tem muita view, os programas da Jovem Pan tem muita visualização. O que o YouTube faz na hora de preparar a tela inicial para quem nunca assistiu nada no YouTube? Lembra? Essa era a propaganda da pesquisa que foi feita lá na UFRJ. Ah, você nunca assistiu nada no YouTube. Você entra no YouTube, ele mostra o negócio da Jovem Pan para você. Por que ele mostra isso? Porque ele sabe que tem muita gente que gosta da Jovem Pan. Então ele não sabe nada sobre você. Ele tem que chutar os programas que são mais vistos, que mais agradam de forma genérica a população. E o programa do Pingo nos Is na Jovem Pan é um desses programas. O resto todo tem muita música, muita coisa de oração, muito discurso de padre. Você vê que são coisas que realmente tem muito apelo popular, né? Mas aí é aquele negócio. Você sabe, em época de eleição, a esquerda desesperada, que vai perder essa eleição, entrou lá no STF reclamando que não, que o YouTube está influenciando na eleição brasileira, está recomendando conteúdos de direita da Jovem Pan e não sei o que lá. E aí? Bom, eu já expliquei isso tudo para vocês. Já falei que é um absurdo, que não tem nada de favorecimento nenhum à Jovem Pan. Só que, é lógico, caiu na mão lá do Xandão, do pessoal lá do STF, do TSE, na verdade. E daí o juiz Marco Antônio Marim Vargas, do TSE, determinou no dia 28, ontem, que a Google Brasil explique em 48 horas o possível favorecimento dos conteúdos sobre o presidente e coisa e tal. Olha só. E aí é aquilo que eu falo para vocês. Muita gente olha assim, caramba, tá vendo? O TSE já está exigindo do Google para dar explicação, não sei o que lá. Pessoal, entenda, isso daqui é apenas um contraditório, tá? O juiz, antes até dele olhar a situação toda, a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar para outra parte qual que é a opinião dela sobre aquilo. Então não chega a ser uma coisa assim muito... O pessoal adora essa frase, não, em 48 horas tem que responder e acha que já está dando razão àquela reclamação que foi feita. Não, ele não está dando razão à reclamação que foi feita, ele está pegando reclamação, está considerando. É verdade, ele já passou uma etapa aí. Ele poderia simplesmente olhar para isso e falar não, isso aqui é ridículo, não vou nem olhar. Ele poderia falar isso, mas não foi isso que ele fez. Na época de eleição dá para entender. Ele não quer deixar nenhum lado, digamos, sem resposta ou sem análise do caso. Daí ele foi lá e mandou ao Google responder o porquê que estaria em tese favorecendo a Jovem Pan e o Bolsonaro na pesquisa dele. A pesquisa, como eu falei, é idiótica, não tem lógica nenhuma aquilo ali, não tem nenhuma relevância científica aquilo, mas isso aí acaba sendo aquele recurso da esquerda, o desespero deles de perceber o problema que eles realmente não conseguem mudar. E qual é o problema real da esquerda no final das contas? Bom, então, isso daqui não tem problema. O YouTube vai explicar tecnicamente o que aconteceu. Eu acho pouco provável que isso vai fazer alguma diferença, até porque a campanha está encerrando hoje, né? Hoje, amanhã, em tese, já não pode mais fazer campanha, e dia 2 já é a votação, e no final das contas, o primeiro turno já foi, né? Eu acredito que existe uma chance grande do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, então nem precisamos nos preocupar com o segundo turno. Mas se for o caso também, o segundo turno é rapidinho, então são três semanas só. Enfim, nada vai mudar de significativo nisso daí. Mas o problema da esquerda, porque a esquerda se sente tão incomodada com a internet, né? É aquilo que a gente já explicou inúmeras vezes aqui. Na internet, você não tem mais o telespectador, não tem mais ninguém espectador passivo. O cara não fica parado assistindo qualquer coisa que mostrem pra ele, como era na época da televisão. Na época da televisão, as pessoas tendiam a ficar sentadas na frente da televisão, o que tá passando ali, tá passando, e a pessoa assistia. Na internet, não. A pessoa busca o que é interesse dela. E aí, o que acontece? Acontece esse fenômeno que se descobriu agora que ninguém, na verdade, acredita ou leva a esquerda a sério. O pessoal era muito influenciado pela mídia tradicional na época que não podiam escolher outra coisa. Agora que podem escolher outra coisa, todo mundo sai do discurso fácil e raso da esquerda, que é um discurso que realmente não leva a lugar nenhum. Todo mundo sabe. Nunca funcionou o socialismo em lugar nenhum do mundo. Estado grande só oprime o cidadão, o indivíduo, muito mais do que o Estado pequeno. Não resolve problema nenhum o socialismo. Só piora os problemas. Então, esse é o problema da esquerda. O problema da esquerda não é que a internet faça alguma coisa ruim. Não. O problema da esquerda é que eles perderam o truque que eles tinham antes. Antes é que tava errado com a televisão mostrando conteúdo, despejando conteúdo, sem a pessoa que tá assistindo ter muitas opções. Tinha só, sei lá, Globo, SBT, meia dúzia de opções só. Acabava sendo bombardeado pela propaganda da esquerda. Isso acabou, felizmente, na era da internet. E para a desgraça da esquerda, o que tá acontecendo é que cada vez mais gente tá vendo YouTube. Inclusive, YouTube pela televisão. Isso é uma coisa que muita gente tá fazendo já, essas televisões mais modernas, que tem que você pode mover o mousezinho com o controle remoto. Você assiste como se fosse um computador. E daí, é uma experiência muito legal que transforma, como ele fala aqui, transforma em coletivo uma experiência nascida como individual. O que ele tá querendo dizer aqui? No YouTube, quando você assiste o YouTube, você escolhe quais vídeos você quer ver. Mas você já experimentou chegar com os amigos seus, botar o YouTube na televisão e falar Olha só, tem um vídeo aqui legal. Aí o seu amigo, não, olha só. Olha esse outro vídeo aqui também que é bacana pra caramba. E não sei o que lá. E um acaba vendo o vídeo indicado pelo outro. Isso é uma coisa divertida. O pessoal adora isso daí. Funciona muito bem. Tem cada vídeo um mais maluco que o outro na internet. Realmente, é uma coisa impressionante como é que funciona bem esse tipo de coisa. Muito melhor do que a televisão, né? Então, esse é que é o problema da esquerda. Tá cada vez mais esse tipo de nova forma de comunicação, que é o YouTube. Não é só o YouTube. Tá o Facebook também, o Twitter. Toda a rede social tem gerado isso daí. Mas o YouTube, particularmente, tem sido muito forte nisso. Porque o formato do vídeo permite explicações detalhadas, permite dicas, permite ensinar coisas, né? Poxa, eu outro dia fiz feijão aqui em casa. Como é que eu sei fazer feijão? Eu fui no YouTube e perguntei como fazer feijão. Tinha lá uma mulher lá explicando como é que faz, passo a passo, coisa e tal. Funciona muito bem. As coisas funcionam muito bem dessa forma. Então, realmente, esse é o problema da esquerda. Porque não só o fato do espectador não ser mais passivo tira a força da esquerda, como a tendência é cada vez mais gente entrar nessa onda. O Brasil como um todo tá cada vez mais usando o YouTube, usando as redes sociais e largando pra lá a televisão. A televisão fixa tá ficando abandonada num canto, né? Realmente é uma coisa do passado. E tem um ponto que o Musk falou sobre justamente o Rumble. Porque ele fala que, olha só, pra você contrabalançar a censura do YouTube, porque sim, eu também acho que o YouTube exagera na censura de vez em quando. Eu já fui censurado em alguns pontos aqui no YouTube. Eu entendo aquilo que eu falo pra vocês. O YouTube é uma plataforma privada. Eles têm o direito de escolher que tipo de vídeo que eles vão aceitar aqui. Eu só acho que eles estão exagerando de vez em quando nisso daí. Estão tirando vídeos que poderiam perfeitamente ser deixados na plataforma. Mas, enfim, a decisão é deles, não é minha. E o que eu tenho feito pra evitar esse tipo de coisa? Eu tenho usado outras plataformas. É o que o próprio Elon Musk falou. A questão do Rumble, do Odyssey, do BitChute. São plataformas excelentes que funcionam muito bem. E o Rumble tem dado uns probleminhas com os meus vídeos ultimamente. Mas funciona, geralmente funciona muito bem. O Odyssey funciona muito bem também. E é o que eu venho fazendo aqui. O ideal é isso. Veja, tem que separar duas coisas. Uma coisa é o modelo novo de interação com vídeos. Que é o que está acontecendo no YouTube. Mas que pode acontecer em outras plataformas também. O ideal é que tenha um mercado disso pra que as pessoas escolham no final o grau adequado de censura que elas esperam. Zero censura ninguém quer também não, tá? Por exemplo, uma coisa que eu acho bem desagradável no Twitter é que ainda vaza muita coisa de pornografia no Twitter. Às vezes você está andando lá vendo alguma coisa e aparece lá uma cena de sexo explícito. Isso é uma coisa que o pessoal do Twitter tinha que dar uma melhorada realmente. Censura zero nessas plataformas não é algo que agrade ao público final. É o que eu falo. Eu sou contra a censura. Eu acho que não tem que ter censura nenhuma. Mas cada plataforma tem que ter o seu público-alvo. Tem que ter o direito de definir quem que vai ver o que naquela plataforma. Que tipo de conteúdo que vai ter lá. E a saída pra isso não é reclamar com o YouTube. Não é brigar com o YouTube. Se você acha que o nível de censura do YouTube está ruim, você vai pro Rumble. Pronto. Resolvido o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho